Ó, eu tô aqui no campo, hein? Mas, amigo, eu tava com o carro, eu tava com o carro, eu tava com o carro, eu tava com essa área. Chegou um camarada aqui, e a gente que é aventureiro, a gente que viaja. A gente tá sempre olhando assim, de vesgueio, quando o camarada chega, começa a desmontar, a desmontar. Eu tô olhando aqui um negócio, vou mostrar pra vocês, pra vocês verem que pra você viajar, Basta ter a sua engenhosidade, a sua criatividade, e você cair no mundo, né? Com boa vontade, e querer conhecer pessoas. Conhecer pessoas. Vocês querem ver o que eu vi? Ó, eu sou o primeiro cara a mostrar um Fiesta Home! Tá bom, por favor. Um Corsa Home! Corsa, que é igualzinho, hein? Corsa Home, galera! Vou mostrar pra vocês agora um Corsa Home, tá? Presta atenção. Olha só, de cá, porque eu vou mostrar o artista. Olha aqui, gente. Ele armou aqui. Ó, um tripé. Botou a cama dele aqui certinho. Eu tô vendo ele montar e tô olhando de vesgueio. Eu falei, ó, tô chegando, hein? Botou um tripézinho aqui de madeira. E montou aqui, olha só. Aí, ó o espaço, ó o espaço. Ó o espaço que ficou. Aí. Confortável. O cara engenheiro, o cara com engenharia. O cara pegou uns pallets, cortou e montou. E tá no conforto, gente. Agora ele falou assim, não, vem cá, Paulo, que eu vou te mostrar um negócio. Ó o artista, ó o artista. Ó lá, ó o artista. Olha aqui, chega pra cá pra não ficar na... Contra a luz. Esse aqui que é o artista, ó. Esse aqui é o artista. Qual a sua graça? Tô conhecendo o Anderson agora. Tô conhecendo o Anderson agora. Eu falei, Anderson, tô metendo a câmera aqui. Ele começou a rir toda a vida. Aí ele falou assim, você quer ver um negócio? Eu falei, o que que é? Mostra aí, Anderson, mostra aí. Olha só, cara. Dentro do corte. Olha aí. Olha só. Olha aqui. Olha aí. Tem a box. Ó. Talheres. E a pia. Aqui. E aí. E aí. Quem é de botazinha lá? Torneirinha. Torneirinha lá. Olha lá. Tá resolvido? Tá resolvido? Tá feliz da vida? Super feliz. Super feliz. Aí. Engenharia aventureira, gente. Fugãozinho da Dual, né? Dual Ceramic da Náutica. Ele fez aqui tudo bonitinho, tudo pintadinho, tudo com pallet? Não, esse aqui foi o que eu falei de compensado. Ah, compensado naval, não é? De 15. Olha. Lá fica a dispensazinha. Olha aqui a dispensa dele. É enorme. A sua dispensa dá pra quantos dias aqui? O que você fez? É a primeira vez? É a primeira vez? É a primeira vez que eu tô estreando. Olha, cara. Tá estreando. Olha aí. Tá prontinho, pô. Pô, um Corsa Home, gente. Um Corsa Home. Olha só. Que espetáculo. Que espetáculo. O que que não faz a cabeça pensante do brasileiro, né, meu irmão? Sai do sofá e vem pra gente poder viajar e ser feliz. E ser feliz. Isso aí. Valeu. Obrigado, irmão. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Quer mostrar, Anderson? Quer fazer a apresentação? Mostra aqui, Anderson. Como é que você fez, meu irmão? Os palestins montados aqui. Aham. São em quatro partes. Tá? Tá. Primeira de lá. Aham. Essa segunda. A terceira que é uma ponta lá na ponta. E essa ultimazinha que encaixa aqui pra fazer o final da cama. Entendi. Tá? O degrau. Ah, sim, 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 sim. Aqui tem uma base aqui que vai daqui a ponta. São ligadas por duas partes. Se você conseguir tirar aquilo, vai ver aqui. Sim, sim, sim. São ligados aqui. Eu boto pra fazer ele não ficar bambu. Aham. A partizinha lá na entrada, lá na parte superior. O projeto agora é fazer o metalon, você falou, né? Isso, isso. Deixar ele prontinho pra poder... Ah, mas que ele dá um pouquinho de trabalho, né? Vamos... Só com a cama. Só com a cama. Só com a cama e a térmica. E a térmica. Aí agora eu fiz isso aqui uma semana, eu pedi de montar esse armário, eu golei esse corredor e botei um armáriozinho. Olha, olha... Isso é de... É de silicone, né? Isso, isso. Eu comprei uma lojinha lá no centro. Você tem uma bombinha pressurizadora? Não, ainda não. Vou colocar ainda. Desce por gravidade. Desce por gravidade e funciona... Eu quero uma bomba em 12 volts colocar, entendeu? Entendi. Talvez é onde a gente pode ir para a brisa ou então depois a chufla. Mais um pouquinho. A chufla, aquela chufla, né? Isso. Isso. A bombinha pressurizadora não é difícil de você encontrar. Não, não. Vim no mercado. Você bota até no... Já vi com... Aquela bombinha de aquário. De aquário também. De aquário também, de aquário também, entendeu? Olha. Ficou uma cozinha extremamente funcional. A esposa tá chegando ali, a patroa. A chefe da pensão tá ali, aquela moça ali, tá no contra-luz. Eu não consigo. Entendeu? Porque o amor é nona. O amor é nona, entendeu? O nome da esposa é? Jô. É Jô? É brabo? É Jô? É braba? É braba? Então, bem-vindo às mulheres brabas, Jô. Jô, vem cá. Me diz uma coisa aqui. Como é que é teu marido assim tão engenhoso como esse rapaz? E o que você acha disso aqui que ele fez? Como é que você gosta dessa vida aventureira? Fala pra mim. Diz, Jô. É o começo, né? Aham. É o nosso primeiro camping. E ele é muito criativo. Ele gosta muito. Ele segue bastante pessoas no Facebook. Uhum. Ele gosta muito. E ele é muito criativo. Você já viu a arte aventureira que ele fez aqui? Já. Já vai estrear pela primeira vez? Vamos. Olha. Vamos usar o fogãozinho daqui a pouco pra fazer uma jogadinha. Primeiro Corsa Home que eu vejo. Eu já vi Fusca. Eu já vi Doblô. Eu já vi Fiat. Agora Corsa Home. Até o menino do camping tá olhando aqui com a câmera pra fotografar, ó. Você sai fora, rapaz. Aí. Tá entendendo? Tá todo mundo aqui corujona aqui. Já veio? O Caimarãe tá cheio com o telefone e celularzinho assim e falou assim. Pô, colega, como é que foi? É. Olha só. Que espetáculo. Que espetáculo. Ele falou que fez em carnaval, né? Foi. É. O carnaval foi lá. A cama. A cama. Dorme bem? Dorme confortável? Dorme legal? Dorme legal? Eu achei espaçoso, viu? É sim. Eu achei espaçoso. Legal. Entendeu? Agora... Mas o espaço é grande, viu? Tô, tô. Tô, tranquilo. Se vira. Obrigada. Aquelazinha lá. Ótimo, ótimo. Então aquela mesinha tá boa pra gente, né? Ah, tem a mesinha ainda. Ah, eu quero ver. Eu quero ver. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Aqui. Ele falou comigo, sabe por quê, Jô? Ele falou assim, eu preciso fazer uma cama confortável. Chega pra cá, a Casa da Contra Luz. Ele falou assim, minha esposa dorme aqui. Eu preciso deixar ela no conforto. Tá bom. Hã? Mas a vida de aventureiro é assim, né? É assim, não é? Não é. Nem sempre tem conforto. O que a gente quer é diversão. Conhecer pessoas. Conhecer pessoas diferentes. Trocar informações. Ideias. Ideias. Isso. Então, olha a mesinha aqui, ó. Tá montando a mesinha. Isso aqui é um banquinho que ele botou pra poder... Poder almoçar, café... Não perdeu muito espaço por lá atrás, não, né? Você aproveitou todo o espaço com a cozinha. Isso aí, sim. Não dá pra ajudar pra apoiar, mas porque o carro tem gás. Ah, tem uma... Ah, olha... Ah... Você não tem espaço e você consegue ir até lá atrás. Mas eu não tenho. Entendi. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Esse compartimento de você aqui, seu, deve ter pra mais de 70 litros. Tem, tem bem mais, porque o Corso tem 430, não é? Aham. Exatamente. Exatamente isso. É visível, tá? Eu acho que dá pra vocês tranquilamente manter mantimento aí, o quê? Por uma semana, uma semana e pouco. Dá, dá. Dá, tem sim. Ele te mostrou lá o compartimento. Mostrou, é enorme. É enorme. Não, não é enorme. Engenharia Aventureira. Depois que ele viu o Fusca, ele falou que eu quero fazer as coisas. Não é? É. Eu gosto de Fusca, sou apaixonada por Fusca. Aham. Ele diz que não, mas eu gosto. Gosto muito. Essa é mesinha de suporte pra ela, não é isso? Oi? É mesinha de suporte. É. Você pode colocar as coisas aqui, cafeteira, cafeteira. Tem cafeteira? Tem cafeteira. Vocês estão pensando que o negócio aqui é pouco? O negócio aqui é violento. Ó. Vai ficar mais prático. Ó, você falou 15 minutos. Eu contei uns 7 minutinhos pra você montar a tua cama ali. Não foi rápido, viu? Foi? Foi rápido. É uma bizade, não é? É rapidinho. Olha! Olha a mesinha. Gente, olha a mesinha. Eu só botei essa base de apoio aqui. Sim. Porque eu... Botei... Apesar de dizer que agora nesse aqui eu uso o futo meio... Meio escabreado. Você faz regulão sempre pra poder botar peso sem tempo. Com certeza. É... Esquentar a cabeça. Eu coloquei um... Mas eu não precisava. Olha aí, ó. Mesinha de serviço. Que beleza. Ela tá menos fixa porque... Tá. Tá sem a... A base. É, quando fica... Não, quando fica com a... Com a térmica aqui, ela fica mais presa. Entendi. A térmica faz o suporte dela. Mas aqui você pode até encaixar. Fazer uma pezinha lá. Eu vou... Fazer uma pezinha. E fazer um suporte pra poder ficar fixo. Entendeu? Olha, legal. Vou secar um pouquinho. Ótimo. Isso. Aí, ó. Pronto. Show de bola, gente. Aí. Cozinha. Aqui. Dá licença. Aqui, ó. Aí. Não coça, hein? Mesa. Cozinha. Dispensa. O fogão tá ali. Uma pia. O que basta é criatividade, né, meu irmãozinho? Isso é. É verdade. Sair do sofá dá um pouquinho de vontade de ser feliz e viver. E viver, né? Se você fosse uma barraca, você não queria. Você queria montar. Você queria construir. É. É isso? A barraca também é bom, mas ela já acampou de barraca. Eu não. Eu também. É a primeira vez. Eu tô estreando em campo. Tô estreando em tudo. Tá estreando em tudo. É a minha primeira vez. Eu só viajo nos vídeos do YouTube há um tempão já. Quero fazer. Sonho é ter motorhome. Sim. Um camper, né? Sim, um camper, um camper. Mas é final. Olha, olha só. Vocês estão de parabéns, viu? Vocês estão de parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns mesmo. Agora, conta essa história do campismo pra mim. Você é campista há algum tempo, você tá me explicando. Sim, de barraca. Ahn. Acampava em barraca e na beira de praia. Aí a gente se conheceu no trabalho e começamos a conversar e ele disse que gostava. Ahn. Mas nunca tinha acampado, né, amor? Não. Não, nunca tinha acampado. Não, ainda não. Primeira vez. Isso. Primeira, primeira estreia. A gente fez, na verdade, aqui no Carnaval, um wild camping lá no Pórtico. Sim, sim, sim. O primeiro wild camping foi lá. Um concorso a home. Eita. Um wild camping lá, tá lá no Pórtico. Aí eu falei pra ele que eu gostava, que eu tava muito acostumada a acampar. Aham. Chega os dois juntos aqui. Eu tava muito acostumada a acampar, mas em beira de praia e em barraca. Aí ele disse que ele nunca tinha acampado antes. Então o que ele tinha encontrado é a metade dele, que era eu. Olha, é o campismo uniu o casal pra aventura. Muito legal. Então você tá hoje fazendo o primeiro camping. Opa, moça. Primeiro. Primeiro camping. De muitos, espero. De muitos, de muitos. A gente há de se encontrar nos campings da vida, nas estradas, viu? Você pode ter certeza disso. Gente, um abraço. Fiquem na paz. Valeu. Tchau.